Daaaayê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, nós estamos aqui novamente onde o filho da puta me matou. Daaaayê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, nós estamos novamente aqui no GTA San Andreas, no servidor United Islands Free Room, para mais um desafio de sexta-feira. E hoje estou com duas pessoas muito especiais aqui, né? A primeira delas, é claro que vocês já conhecem, é a minha namorada. Fala aí meu amor! Oi gente! E a segunda é um cara aí que também faz vídeo de metadezinha, porém ele faz de um jeito um pouco mais zoeiro, né? E eu tenho a certeza que muitos de vocês também conhecem ele. Fala aí Espinho! Oi! E aí galera, tranquilo? Já vamos subindo aqui porque o desafio de hoje está bem insano, hein pessoal? Vamos lá! Bom, um inscrito chamado Moukzi, tá? Vou deixar aí aquela notazãozinha na tela básica correndo aí, para vocês verem o que ele me propôs. Ele me propôs o seguinte, mandou com que eu subisse numa ponte mais alta do jogo, depois pulasse de lá, abrisse o paraquedas, criasse um veículo no ar, aí depois tinha que cair com o veículo em pé no chão e rampar. Mas como não tem como a gente criar o paraquedas sem ter que estar dentro do helicóptero, a única alternativa que a gente arranjou foi de pegar o helicóptero, voar o mais alto que a gente conseguir, e daí cair com o veículo depois que a gente criou ele no céu, em cima ali do estacionamento e rampar o próprio estacionamento. A quarta vez que a gente está gravando, os filhos da puta mataram a gente, mano. Claro que é verdade, mano. E outra eu caí lá na puta que pariu, então... Ah, mas agora é tudo certo, não se preocupem. Eu estou posicionando ali segundo o radar, o lugar certinho para a gente cair. Ah, é moleque. Espero que eu não foda aqui o negócio dessa vez. Tá, vamos lá, estamos prontos. Caralho! Ixi! Ixi! O cara se mudeu também. Ele caiu em cima, ele deu TP na gente, cara. Nossa, o cara virou perna. Tá, vai ter que ser agora, ó. Tudo vira bosta. Tá, peraí, peraí. Posição certinha. 3, 2, 1 e... Pulem, pulem, pulem. Já abro um paraquedas. Aí, barra V. Vamos lá, Sport Cars. Vamos criar o Bullet. E torcer para cair aqui certinho. Vamos posicionar o carro. Meu Deus! Cria, cria, amor! Cria, cria! Vou sair de perto. Cai, 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 cai. Certinho. Aí, né? Uhuuu! Aê! Conseguimos de primeiro nesse cacete, mano. E aí, caralho. Vamos pular no outro lado, no outro lado, no outro lado. Vamos pular no outro lado. Tá, vamos pular ali, então. Vem, 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 Sp. Vem. Uhuuu! Vamos fazer uma fila aqui, ó. Venham cá, venham cá nessa rampa. Qual que é o teu weed, mano? Eu sou... Não, aqui é na rampa de trás. Tá, qual é o teu weed? A gente já pulou? Ih, eu não sei qual é o meu weed. Peraí, deixa eu ver. Vem no tab, vem no tab. A gente pulou todo mundo junto de novo. Eu sou o 286. 286. Goal to o 286. Vamos fazer uma... Uma... É Goal, 286. É 286. É uma fila, é uma fila. Tá, vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Desde que a gente traz, então, ó. Eu dei gol no braço. Desde que a gente traz... Tá, vamos fazer uma filinha, então. O Spin vem atrás de mim, aqui, ó. Eu vou atrás dela. Vai atrás do caralho. Vai pular. Não, não, peraí. Eu não quero... Vai na frente, então. Eu vou atrás dela. Vai na frente, então, Spin. Peraí, peraí. Lidera nós, aí, então. Vem atrás, amor. Tu fica atrás de mim, hein, moro. Por favor. Ai, eu vou ficar... Coloca com força, não sei. Ai, ó. Insere com força. Peraí, peraí. Vamos testar. Três, dois, um, vamos... Eita. Vamos lá. Três, dois, um, e... Pula, 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 pula. Ai, galera, peraí. Caralho. Aaaaaaah. Batindo. Negócio aqui. Então é isso daí, pessoal. Desafio concluído aí. Na primeira tentativa. Claro que a gente sentou umas 500 vezes gravar pra dar certo. Corre prato, corre prato, corre prato. Mas, tipo, a gente só foi interrompido por causa de que tinha uns caras matando a gente, tá? Não foi porque deu errado. Só deu errado porque os filhos das putas atrapalham a nossa. Porque senão a gente teria conseguido já de primeira também. É isso daí, então. Espero que todos vocês tenham curtido aí mais um desafio de sexta-feira. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de avaliar o vídeo aí deixando o like de vocês. É isso aí, galera. E adicionando o vídeo também aos favoritos. Não se esqueçam de visitar o canal do Spin. Aqui. Vou deixar aí o link dele na descrição. E uma anotação na tela também, tá? Ai, gente. Eita porra. Ai, meu Deus, agora que eu morro. Aí é só clicar na anotação que vocês vão aí no canal dele. É isso aí, galera. Muita BR pra caralho. BR era... Ixi, Maia. Ah, viagado. Então é isso daí. Querem aí, se despedir aí, falar alguma coisa no Tio Sol ou podem falar? Ah, eu... O Pratos é uma pipis, ele gosta de pipis. Adoro uma salsinha. Ah, é, ó. E tu, amor, tem alguma coisa aí? Antes de matar o Spin? Eu tô tentando matar ele, mas tá difícil. Não, 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 não. Me mata, não mata. Vai, me mata ele, me mata ele. Te ajudo, te ajudo. Não, não, não. Pronto. Ah, viagado. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou, até mais. Um grande abraço a todos. E... 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 E...